Tira a roupa já, Marilão? Tira a roupa já! Essa música foi um grande sucesso, nada bom do PSU, a gente, de minha anteria, do meu parceiro Nadinho do Combo, 1996. Vamos fazer então? Vamos lá? Me dá um ré maior, Jatã. Ré maior, deixa eu ver se é ré maior mesmo. Tira a roupa já, 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 Tira a roupa já 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 Tira a roupa já, tira a roupa já, tira a roupa já Vigite a Barato Valeu! Olha, mandou um acento ao risco do Jairo Pra quem não sabe Eu disse em minha carreira, sempre me ajudou Me incentivou com instrumentos, com cordas